Cara, mal chega. Como é que é a recepção? Vamos abrir os trabalhos. O que tu queria ver aqui hoje? Um pouco da história do Colosso agora. Olha isso aqui. O 1.040 do Pelé inaugurou o estar de novo. Eu estou aqui com esse ídolo Pazarop, campeão mundial. Eu estou aqui com esse ídolo Pazarop, campeão mundial. Eu estou aqui com esse ídolo Pazarop. Eu estou aqui com o pinga-pinga aquele de nove horas dessa vez. Vou acertar. Aí chega às sete horas, chega lá uma hora. Novamente vou ser recepcionado pelos meus bruxos. A direita cheia. E vamos embora. Aqui é semifinal de gauchão. Saindo de casa. Sete da manhã meu ônibus. E vamos embora para o mais uma. Sempre com o Tricolor. Galera, aí também vou anunciar uma novidade para vocês. A Esportes da Sorte. Nova patrocinadora do Grêmio. É parceira do Grêmio. E agora é parceira do FBI Tricolor também. É parceira do meu canal. Então, a melhor casa de apostas atualmente do Brasil. Que está apoiando o Grêmio. Apoiando o Soares. O Grêmio, cara. É a nova professora do Grêmio. Está ajudando o Grêmio. E está ajudando também o meu canal. Ajudando o FBI Tricolor. Então, clica aqui no link da descrição. Se cadastra. E começa a apostar na Esportes da Sorte. Que daí tu ajuda o meu canal. E também ajuda o nosso time do coração. Que é o Grêmio. Tamo junto. Esportes da Sorte. E Dali Grêmio. O gremiço historiador também é um dos parceiros. Aqui do canal do FBI Tricolor. Então, vai no link que está aqui na descrição. Segue o Grêmio Historiador no Instagram. Segue o Grêmio Historiador no Twitter. Que é a melhor página sobre a história do Grêmio. Ele tem um memorial gigantesco lá. Com muitas peças do Grêmio. Muitas, muitas, muitas relíquias. Na coleção dele. Camisa. Tudo que tu puder imaginar ele tem. E ele mostra isso tudo na página dele. Então, segue aí. Arroba Grêmio Historiador. E prestigia esse bait trabalho. Tá aí, gurizada. Nossa Porto Alegre. E aqui. A coisa mais linda de Porto Alegre. Nascer do sol. No fundo. Grêmio campeão do mundo. Tá bom? E partiu o Erechim. Para comprar mais uma. Olha aí o céu. E eu nem comecei esse vídeo direito, né gurizada. Mas estamos indo para a rodoviária. Meu ônibus é às 7h da manhã. Vamos para a Erechim de novo. A mãe tá ali me levando. Desculpa, mãe. Tem que fazer. Tem que me acordar cedo. Vou levar às 7h da manhã. É. Malgrêmio vai ganhar, né. Agora, dessa vez indo para o Erechim. Mas dessa vez é o time titular. Suárez. A semana passada foi para o Erechim. Mas era o time reserva. O jogo foi ruim. Mas agora vai lotar. É jogo semifinal de gauchão contra o Ipiranga. O Ipiranga vem embalado. Eliminou o Bragantino na Copa do Brasil. E aí, mãe? Mas sempre dá o palpite. Vai ter Suárez. Vai ter titular os dois times. Qual que vai dar o palpite para o jogo? É 2x1. 2x1. 2x1 do Suárez. Então vamos lá. Partiu o Erechim. O FME não vai fazer gol? O FME já tá fazendo vários gols. Na arquibancada. É. Sempre faz. Partiu então. É o Grêmio. E vamos terminar esse gauchão. Vamos pra esse campo de água. É a semifinal. É o caminho pra final. E vamos lá. Cara, graças a Deus. Não é aquele pinga pinga desgraçado. Que para em vinte cidades. Tá de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Cheguei. Agora vamos repetir o filme. Semana passada eu vim para o Erechim. Quem me buscou foi essas duas feras. Os Carminati. Os Carminati. Aqui de Erechim. E agora de novo. Meus amigos. E aí? Agora a parada é outra. É semifinal. Sempre. E peguei o ônibus certo essa vez. Tem tudo para certo agora. Essa vez. Essa vez tu te superou. Superou. Ó. Pra quem não conhece. Aqui é o senhor Adair. Não. Carminati. Entendeu? Senhor Adair Carminati. E o Edu Carminati. Tá. Hein. Esse senhor vai nos distanciar. Eu sou educado. Eu sou educado. Eu sou educado. É. Então é o Carminati e o Edu. Carminati e o Edu. Mas o Edu também é Carminati. Óbvio né. Lógico. Ah não. É o patriarca esse cara. É. É a família. Tá certo. Estamos concentrados né cara. Eu ó. Sinceramente. O Ipiranga tá jogando muito bem. O Ipiranga tá com o time bem certinho. O meu palpite é empate aqui. Empate. Mas desci na Arena daí. Arena daí é que desci. Arena é Grêmio. Ah. Tamo aí né cara. Tamo aí. Recebendo. Recebendo o Jeff de novo. É. Gremista sempre. É. O que tu falou no outro vídeo vai ter que falar de novo. É. Porque um monte. Um monte de gente vai assistir isso daqui e não vai assistir o outro. É verdade. Quem tu falou Gremista recebe Gremista. Como é que é? Gremista não deixa Gremista ao Léo. Então. Sempre. Sempre que precisar. E eu creio que. É. Provavelmente em outros. Outros anos. Outros campeonatos. Tu vai vir. Tu vai vir de novo. As portas tão sempre abertas. E agora eu vou fazer um chamado. Pra galera do Grêmio. Principalmente. De outros estados também. Que. Que gostam do Grêmio. Seguem o Jeff cara. Se inscreve. Se inscreve. Ele. Ele tem conteúdo diário do Grêmio. Então. Isso aí. Vai aproximar vocês. Do Grêmio. Nós aqui. No estado. A gente. Tá. Tá mais próximo. Tá mais longe também. Tá. 5, 6 horas. Óbvio. Óbvio. Mas a galera aí. Pô cara. Nós. Quantos milhares de torcedores Gremista. Nós somos milhões cara. Segue o cara. Dá uma moral. Já tá com praticamente 80 mil seguidores. Isso aí. Não significa nada. Perante a. Essa massa que nós temos. A massa tricolor. Passa para o teu amigo. Passa para. Para os familiares. Segue o cara. E olha. Que baita merchan. Não. E o Guri. O Guri tá iniciando agora. Vai se consagrar. Vocês podem ter certeza. A massa. Então. Quem não seguir agora. Vai se arrepender. Deixa o like. Se inscreve né. Se inscreve. Se inscreve no canal. Tu vai ter conteúdo. Diariamente cara. E aí. Ô Edu. E agora é o titular né. Vá. Que que tu acha. Agora via. Os dois. Os dois tiros. Os dois tiros. Os dois tiros. Os dois tiros. Não tá bom. Na arena é do Grêmio. Não tem o que fazer. E ó. E ó. Semana passada eu vim aqui. E fiz um podcast. Com o Adair. Com o meu. Mas fala aí. Que que tudo que tu falou no ano passado. Que tu. Pessoal de longe. Mas tá sempre acompanhando. Segue todos os canais do Grêmio. Como é que é? É. Nós. Eu e o Edu. A gente é daquele gremista. Não vou dizer fanático né. Mas a gente é apaixonado pelo Grêmio. Eu acho que tá. Então. A gente segue todos. Os canais aí. Torcida. Repórteres que seguem o Grêmio. O Jeff. Desde que. Ninguém conhecia ele. É. Acabou ele lá. Ele criou o canal dele. A gente se inscreveu. E divulgou. E agora. Domingo. Aliás. No final de semana que passou. Ele veio. Eu tive o prazer em conhecê-lo. Ele veio ele lá em casa. Ele gostou. Por isso que ele voltou. Caramba. Então. Divulguei. Divulguei. Aqui. Ele ganhou. Vários. Ó. Seguidores aqui. Inclusive. Meus amigos. Até fora aqui. Chapecó. Aqui próximo. É Santa Catarina. Mas é próximo. Uma coisa que tu falou. No último vídeo. Que um monte de gente comentou ali. Que tu tinha falado. Que é. É. A gente tá longe. Mas a gente vive o Grêmio. Diariamente. A gente vive o Grêmio. Diariamente. Então. Ah. Assim que é. Toda vez que a gente pode. A gente vai na arena. Na arena. Mas. Quando não vai na arena. A gente vive. A semana toda. A Grêmio. É o dia inteiro. Todo dia. É. Os canais. Ainda bem que né. Que tem né. A internet. Aí. Aproxima. Então. Esse pessoal. Um exemplo. É o Jeff. Que nos traz. Bastidores. O ambiente. É. O ambiente lá. Do Grêmio. Então. Essa galera aí. Ó. A gente. A gente tem que respeitar. Tem que levar eles. Seguir os canais. Então. É o nosso. É o nosso elo de ligação. Com o Grêmio. É essa gurizada aí ó. Então. E. Agora. Tem muita gente. É óbvio. Que vai ter muita gente aqui. Que não assistiu o último vídeo. Que era o time Rezero. E esse aqui vão assistir. Porque. É um jogo grande. Mas. Esse é jogo grande. Jogo grande. Fala aí. Erechim. É. Quantos porcento Grêmio. E quantos porcento Inter. É. Na realidade. Erechim. É sem. Sem. Eu tenho um monte de amigos. Parceiros. Os melhores amigos. É. 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 Praticamente. 75%. É gremista. É gremista. É. É por isso. E vamos ver se. Continuamos ganhando o título. Erechim é gremio. Erechim. Erechim é gremio. Erechim é gremio. E se não é. Só vê gremista na rua aí. Como é que é. Não. Eu. Pelo menos. Não vejo camisa do Inter. Faz anos. Anos. E aí. Chegamos. Erechim. Grisato. Vambora. Que aqui ó. Esses dois aqui são ferros. Tá em casa. Hein. O Jeff em Erechim. Tá em casa. Aí ó. Gente fina. Gente fina. Pode. Pode avisar a mamãe em casa. Que tu tá em casa. A mãe viu lá. Gostou muito. Gostou muito da recepção. Vambora. É nóis. E amanhã tem Grêmio. Olha aqui de novo. Ó. Tu já me conhece. Tu já me conhece. Tá me recebendo. Vem cara. Eu sei que o Grêmio vai ganhar. Eu sei que o Grêmio vai ganhar. Eu sei. Ó. Aí ó gurizada. Cara mal chega. Como é que é a recepção. Vamos abrir os trabalhos. Ó. Abrindo os trabalhos. Tudo pela vitória do Tricolor amanhã. É. Aí ó. Vambora. É tudo do Grêmio ó. É nóis ó. Tudo do Grêmio. Já cheguei a recepção. Aqui ó. Eu já falei pra esse cara aqui que eu vou levar a amizade deles aqui pra Vitor. Da família. E esses caras aqui são gente fina. Da família. E é o Grêmio agora. Deixa tu comer aí. Para de te gravar um pouquinho. É o Grêmio. É o Grêmio. Mano. É o ponto do Dagarbis aqui? Ó. O Duda Garbi. Eu sei que um dia eu vou participar lá. Asse bem na carne. Eu não vou comer a tua carne crua. Cara. Mas agora falando aqui ó. Boa cara. Muito boa. 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 Ele bota um queijinho ali e faz um negócio. Boa. Moral. Tem que dar uma moral pro homem. Não. E outra. Gremista né. Gremista. E eu lá na resenha com o Edilson e com o Duda Garbis. Eu fui bem. Fui bem. Foi bem. Eu. Olha. Quem não te conhecia. Imaginaria que tu era um veterano. Tipo o Edilson assim. Resenhou legal. E eu tava nervoso. Ah. E mais uma. O palpite. Quase cara. Soares. Quase. 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 Acertou ó. Quase. Quase. Tem que ter passo fundo. E aí. Galera de passo fundo. Em peso lá. Viu uns vídeos. E agora vamos aqui em Erecim. Ver a recepção ali no hotel. Eu. A Grizada. Torcida. Aguardando chegaram do. Quadra de ação do Grêmio. Tá aí. Viu. 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 está ali velho. Carol Soares está ali velho. Meu Deus. Viu. Viu. Grكم. Grúnio. Grúnio. Grsemio. Grirrel. Viu. Grêmio. 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 Vamos ganhar. Grêmio. Vamos ganhar. Boa! Vamos, 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 vamos! O maluco é o passar! Vamos, Pepe! É Vila! É Grêmio! É Grêmio! Vamos, Garbagem! Vamos, Garbagem! Vamos, Garbagem! Vamos! É, Andriam! É, Andriam! Suárez! 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 Fala aí, como é que vai teu nome? Luan. Tu é direitinho aqui? Não, eu sou de Barão. Onde? Barão. Que perto? É. Que perto. E aí, quem que tu queria ver aqui hoje? O Suárez, o Ferreiro e o Bitello. Viu eles? E virei um velho com a camisa de usar. É de quem? É do Suárez? Sim. E tu acha que vai fazer gol amanhã? Sim. Quanto aí vai ser o jogo, então? 5 a 0. Dá-lhe o Grêmio, então? Sim. Tamo junto? Aí a galera. E aí, meu bruxo? É Cristian. Cristian? Cristian. Cristian. Vai ser quanto jogo do Grêmio? 2 a 0. 2 gols do Suárez. E aí? Maicon? Vamos lá amanhã, né, cara? Vamos massacrar os caras. Quanto? 3 a 0, 2 de Suárez amanhã. 2 a 0 também. 2 a 0. 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 É mais, então. Tamo junto? Tamo junto. Ô, gurizada, morrendo de sono da viagem, cansado. O dia foi tri. Tomamos um chimarrão aí agora. Qual que é a programação agora de noite? Vamos fazer um... Vamos fazer um... Uma social. Vamos fazer um lanche, hein? Tomar um chopizinho. Aí sim. Vamos ver um strike boliche. Vamos embora. Vamos lá. Oi, todas. Uma. Ficou uma! Estádio Raiz Os caminhos de imprensa São aqui do Colosso da Lagoa Bom dia, né? Nem falei nada Depois de jogar um boliche ontem Estamos Aqui onde vai ser as rádios do Grêmio Vou mostrar pra vocês daqui Acompanhando aqui um pouco da história do Colosso da Lagoa Olha isso aqui, ó Gol 1040 do Pelé Inaugurou o estádio em 1970 2x0 pro Santos no Grêmio Homenagem da equipe da Rádio Turquia de São Paulo Ou seja Pelé fez gol 1040 Pelé já fez gol aqui no Colosso da Lagoa E o primeiro gol do estádio Aqui que estão sendo vendidos os ingressos Ali que é sendo a bilheteria do estádio Aqui que está Quem quiser Não tem dinheiro São palavras Não faz Olha Postado Aqui é usuário Aqui é usuário Aqui é usuário Nós estamos aí, ó Na barraquinha da Esporta da Sorte Vai meter o teu cadastro agora Para pegar a latinha do Soares O que que tu quer? Aqui, ó Aí, ó E dois gols dele hoje Ederson Da onde? Aqui de Elixinha Quanto é que vai dar o jogo hoje? 2x0 do Grêmio 2x0 Dois gols do Soares E cada ação é a exportação É o Grêmio E Elixinha e Grêmio Cheguei, pai Cheguei, cheguei, ó E aí? Participou sua mão passada? Claro E aí, como é que é o Toronto? É Elixinha Vai dar 2x0 pro Grêmio 2x0 E daqui de Elixinha Elixinha e Grêmio Evandro 3x0 pro Grêmio 3x0 pro Grêmio E aqui de Elixinha Elixinha e Grêmio É Grêmio, né, cara? Não tem como não Seguimos aqui na tenda da Esportes da Sorte E tu como é que foi, meu? Tu fez o teu cadastro Depositou 50 Vai levar a latinha Vai lá pegar o teu jogo Não, vamos ali que eu vou pegar o teu shopping ali contigo Vamos ali que eu vou pegar contigo Aí, ó Só presente da Esportes da Sorte E tu é da onde, meu bruxo? Fala aí Aqui, ó Só de Barão Barão E o Grêmio vai ganhar quantos? 3x0 Um do Bitello E dois do Soares Aí, ó Vai pegar o shopping ali da Esportes da Sorte Que ele ganhou Dizem que é o melhor shopping que tá tendo aqui, é verdade? É o melhor que tem aqui Melhor que tem aqui Verdade É os guris, então Aí, ó Dá um gol, dá um golão, vamos ver Aí, ó Gurizada toda fazendo o cadastro da Esportes da Sorte Todo mundo aí, ó Todo mundo engajado pra ganhar um shoppingzinho É, Gurizada da onde? Falei, falei Nonoai Quantos quilômetros do Nonoai daqui de Erechim? Um de 100 90 90 Dá todo mundo o pop-it Qual o teu pop-it? 2x0 o Grêmio Vai, meu Eu vou ser mais arriscado, uns 3x0 4x0, 3x0 do Soares 3x1 Ah, 3x0 também, né? 3x1 E é Esportes da Sorte, né? Esportes da Sorte Vamos! Chegou agora em mim aqui a rapaziada que é de Chapecó Pai e Filho Isso E aí, como é que é o teu nome? Jair Você? Gustavo O Chapecó aqui agora, uma hora, né? Uma hora Deu duas gols Quanto é que vai ser o jogo hoje? 2x1 2x0 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 E acompanha o canal lá, como é que é? O canal do Youtube O vídeo no Youtube O Chapecó é Grêmio? É Grêmio Tamo junto Gurizada, como é que é o teu nome aí, meu bruxo? Aqui Tu é da onde? Getúlio Vargas Getúlio Vargas Matheus, tu também de Getúlio? É o Grêmio Daí, Getúlio Vargas Todo mundo de Getúlio Aqui do lado, Getúlio Vargas Meia horinha Meia horinha E tu, quando é que vai ser o jogo hoje, pai? 3x0 2x0 do Soares 1x1 do Ferreira 3x0 2x0 do Soares 1x1 do Cristal 3x0 2x0 do Soares 1x1 do Ferreira 3x0, todo mundo já tá confiante E fala aí Vamos ser campeão no colchão? Mas vamos meter essa morangada aí na final Não é nada vai ser com o Caxias do Inter, tá louco? Acho que é melhor pegar o Caxias, né? Olha só, olha só Hoje nós estamos aqui em Arexinha, hein? Feio de ônibus 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 Cabeça E aí? 3x0 do Grêmio hoje 3x0 de novo? 2x2 do Soares Feio de ônibus No último jogo, o Mãozinho acertou o placar 3x0 do Grêmio 3x0 do Grêmio Leva sem quarto Feio de ônibus Feio de ônibus Feio de ônibus Mostra a serva aí então É o Grêmio? É o Grêmio Tá rodando um churrasquinho aqui a concentração E olha o Bruxo, como é que é teu nome? O Giovanni Borges Giovanni de Erechim De Erechim daqui, estamos aqui precisando Sempre pelas três cores E acompanha o canal Com certeza né cara Estamos aí, o famoso Jeff Quanto vai dar o jogo hoje? Hoje 1x0 E tem uma história que eu quero falar pra vocês Que é muito boa Como é que é teu nome? Melana Onde é que tu nasceu? Eu nasci do interior de Manaus Amazonas Amazonas E o que que tu faz aqui? Explica Conheci um gaúcho, casei com ele Um gaúcho Não tinha nenhum time Não torcia nada E aí me apresentou o Grêmio Foi me apresentando em casa Direto Direto E me apaixonei Tu acompanha agora tudo? Agora eu acompanho tudo É que ela mora lá em casa então Ou seja, só tem Grêmio lá em casa Só tem em Irene Ou era Grêmio ou a gente não casa Não ia ter nem entrar lá em casa E a gurizada aí quer falar também Aí ó Mauro Mauro de Getúlio Vargas Fala aí Maurão Getúlio Vargas sou eu Tomando Tomando a Heineken Porque quando Serra Malte saiu de Getúlio Vargas Ela perdeu a qualidade Então estou tomando a Heineken Serra Malte Volta para Getúlio Vargas Serra Malte Estamos juntos É o Grêmio É o Grêmio hoje Estamos juntos O que que é? É Tri Mauro Júnior Estamos juntos T-M-J É isso Meu nome é Mauro Júnior Tri da Libertadores Mauro Júnior É nóis Vem ali ó Vem ali pra trevor Vai lá vai lá Oi Bonita a foto Vem ali ó 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 Eu estou aqui com esse ídolo Mazzaropi Campeão Mundial E aí Mazzaropi Como é que está aí o pré-jogo hoje? Vamos ganhar do Ipiranga? Tem que carregar Tem que carregar O Grêmio tem que carregar sempre Eu quero mandar um abraço aí pro FBI Tricolor Um grande abraço pra vocês aí Tudo de bom E tamo junto Dá-lhe Grêmio É nóis Aqui a Gurizada que é de Maral Vamos Maral é Grêmio Como é que é o teu nome meu bruxo? Ricardo Maral é Grêmio sempre foi hein Eduardo Iago Baix Maral sempre foi Grêmio Felipe Ô meu E fala aí Maral e quanto tempo daqui de viagem? Umas duas horinhas Umas duas horinhas Umas duas horinhas aí pra Porto Alegre Porto Alegre é quatro horas por fim E a Gurizada tá sempre me apresentando lá Sempre lá Até Não é puxando o saco Mas eu sempre encontro gente de Maral na arena Eu corto o jogo Maral tá sempre presente Maral sempre representa Sempre Maral é Grêmio não adianta O jogo hoje com o palpite Maral Qual que é o palpite Maral? 3x0 Ah eu acho que o Piranha incomoda um pouquinho Vai dar um 2x0 2x0 Tranquilo Dá-lhe Grêmio porra Dá-lhe Grêmio porra Ó Mais uma vez Mais uma vez Depois que nos encontrarmos na última semana A gente se encontra todo jogo né Isso não é parâmetro né cara Todo jogo a gente se encontra Cara tá torrando Tá torrando Tá foda Tá torrando Pescoço do velho E essa careca aqui ó Vai torrar velho Uma careca aqui ó Me chamou de carro mas ele quer Meu cara aqui Isso aqui é praticamente um outdoor Tem que ser bem dobro Porque isso aqui é um outdoor Não é um boné velho Não é uma cabeça É um outdoor ambulante isso aqui Vai tirar umas fotos Várias De gol De gol Outra vez eu acertei hein Falei que ia ser pelo menos uns 13 Ia ter gol do Isidro E hoje? Falei Hoje nós vamos meter maior Acho que uns 2x3 nos metemos hoje É o Grêmio É nosso Como é que é teu nome? Vitor Chapecó? Uhum Quanto vai dar o jogo hoje? 3x1 3x1? Tá confiante? Sou Quem é que vai fazer gol? 2x2 2x1 2x2 É nosso... 2x1 2x2 1x2 1x2 2x2 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 3x2 2x2 2x1 2x1 2x2 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 Para Tivertos Fora Tivertos Música A gente estava aqui sábado passado e cara, está o mesmo calor, vamos queimar no sol de novo. Música 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 Música